Clara começou a tocar piano com 4 anos de idade. Ela era muito talentosa e já aos 11 anos viajava em turnês como pianista concertista. Ainda menina, Clara conheceu Robert, que ficou tão encantado com o talento dela que começou a estudar música ele também e acabou se tornando um compositor muito conhecido. Mais tarde, Clara e Robert se casaram. Clara era a musa do Robert. Ele escrevia peças e mais peças de piano para ela. Clara e Robert tiveram 8 filhos. O dia a dia de Clara era bem agitado. Ela tinha que dividir o tempo entre a sua carreira de pianista e as tarefas de esposa e mãe. E no meio desses afazeres todos, Clara também escrevia suas próprias composições. Peças lindas para orquestra, coral, conjuntos diversos e também, claro, para o piano. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.